Olá, no vídeo de hoje aqui no meu canal vou falar sobre um dos perfumes da Grif Animale e é um perfume recém-lançado e que não teve uma grande divulgação, então por isso muitas pessoas não sabem que ele foi lançado. Primeiramente, aqui no meu canal, eu gostaria de divulgar a minha parceira Perfumes de Grif. Acessem o site perfumesdegrif.com.br e no Facebook, facebook.com.br perfumesdegrifoficial. A Perfumes de Grif é uma empresa honesta que se preocupa com todas as etapas de envio e com atendimento diferenciado. Se você quer comprar na Perfumes de Grif, você pode usar o meu cupom CEMECA1990 que te dá 5% de desconto e pra compras à vista mais 5% totalizando 10% de desconto. Bom, sem mais demoras, o perfume que eu vou falar aqui no meu canal é o perfume Animale Intense for Men da Animale. O Animale Intense é um perfume recém-criado, não sei dizer exatamente a data de lançamento desse perfume porque ele não teve uma boa divulgação, não teve uma grande campanha, nem nada do tipo. É um perfume que simplesmente surgiu. E ele surgindo, resolvi dar minhas opiniões sobre ele. Bom, começar pelo frasco, ele segue o mesmo padrão de linha de todos os perfumes da Animale com o mesmo frasco, o mesmo tipo de borrifador, a mesma tampa. Porém, o que diferencia dele pra mim são as cores, né? Ele possui esse tom vermelho, o que pra mim chama bastante atenção. Olhando o perfume de longe, eu tenho vontade de senti-lo. Mas é um perfume, assim, bastante igual a todos os outros em termos de frasco. Falando sobre a fragrância, que é o ponto curioso desse perfume, muitas pessoas acham que ele se trata da versão tradicional, Animale for Men, numa versão intensiva. Naturalmente falando, eu diria que não. Ele não é nem um pouco parecido com o perfume tradicional numa versão intensa, e é um perfume totalmente diferente. Pra mim, quando espirro Animale é intenso na minha pele, eu sinto uma explosão de notas verdes. Essas notas verdes, elas são mescladas claramente com uma flor de lavanda, alguma coisa mais... uma flor mais mentolada. Essa flor de lavanda, ela vem e volta com especiarias. Pra mim, um âmbar nítido. Ele vem com uma nota de âmbar extremamente nítida. Um pouquinho esquentadas por especiarias. Não sei dizer quais especiarias tem, mas vem um pouco esquentado com algumas especiarias misturadas. E, além dessa parte de verde, de lavanda, de especiarias, ele vem com um pouco de notas resinosas de fundo, mas uma coisa bem leve, um oriental bem leve, eu diria. Ele não tem uma pegada extremamente intensa, como parece ter, mas é um perfume oriental leve, que eu diria que é bastante interessante e bastante confortável. Sobre fixação e projeção, é um perfume que na minha pele tem uma fixação média boa, então de 6 a 7 horas na minha pele, e a projeção dele, de 2 a 3 horas, dependendo do clima, dependendo se tá sol, se tá frio, enfim, tudo depende muito. Mas na minha pele, de 2 horas, claramente funciona muito bem. O que eu diria também é que ele é um perfume que acaba se tornando mais rente à pele, e ele acaba seguindo a linha de perfumes mais românticas, mais pra encontra 2, não é nada extremamente explosivo. Então é um perfume bom, um perfume pra você usar no encontra 2, que vai sair super bem e super confortável. Sobre faixa etária, é um perfume que engloba a maioria das idades, então pra mim ele acaba seguindo todas as idades, é um perfume extremamente versátil. E pra climas também, por mais que ele seja um perfume oriental, eu diria que se você usar esse perfume no calor, você não vai fazer mal, porque essa coisa de notas verdes dele dá uma amenizada no oriental, e acaba tornando ele bastante versátil, e bastante usável em todos os climas. Então pra mim, funcionou até no calor, e é um perfume que eu gostei bastante. Bom, basicamente é isso. Outro ponto muito bom desse perfume é o custo-benefício. A Animale, num geral, tem perfumes extremamente baratos, e isso pra mim é muito bom. Então eu gosto bastante disso neles, então o custo-benefício desse perfume é excelente, e eu realmente gostei dele. Basicamente é isso. Gostaria de lembrá-los então, novamente, da minha parceira Perfumes de Gripe. Acessem o site perfumesdegriffe.com.br, e no Facebook, facebook.com.br perfumesdegriffeoficial. Se você não tá inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se, e se você gostou do meu vídeo, clica aqui embaixo no gostei pra você me ajudar na divulgação. Obrigado pelas utilizações e comentários, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho